E aí, galera? Vamos resolver esse probleminha aqui, ó, envolvendo radiação, tá? A gente sempre resolve esse tipo de expressão fazendo as nossas continhas de dentro pra fora, beleza? Então se liga só. Eu tenho aqui, ó, raiz de 49. Quanto vai ser raiz de 49? Isso vai ser 7. 7 somado a 20, extraindo a raiz cúbica, menos 19, extraindo a raiz quarta disso tudo aqui. Aí eu te pergunto, quanto é 20 mais 7? 27. Se eu extrai a raiz cúbica de 27, quanto vai ser isso? Bom, o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 27, 3, vezes 3, vezes 3, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27, é isso? Então o resultado disso aqui vai ser 3. Então eu vou ter a raiz de índice 4 de 19 menos 3. E aí, ó, se eu fizer 19 menos 3, isso vai dar 16. Então eu tenho a raiz quarta de 16. Um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16, 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então o resultado disso daqui vai ser igual a 2. Beleza, galera? Espero que tenham curtido a resolução desse probleminha. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.